Fala Aldi, ontem eu estava pensando sobre isso, parece que há um desconforto, sempre houve primário, também causador de grande parte da inquietude, e a palavra que eu queria usar não é aceitação, mas eu não encontro outra, mas eu vou tentar de uma outra forma aqui, perceber o que realmente nós temos de fato, é essa roupagem, você podia até por exemplo pegar lá no símbolo dos cristãos, você sempre faz isso, mas pega lá por exemplo cada um tem sua cruz, mas eu não queria usar dessa forma, não é para esse lado que eu queria levar a coisa, e também não é o lado da aceitação, mas é você perceber por exemplo, que é isso que tem cara, é isso que tem, e não é no sentido de você aceitar ou não, é de perceber a impermanência, a volatilidade de tudo, olhar para tudo isso de uma forma como é, tipo, é o que é, é o que é, só tem isso, só tem a coisa do jeito que é mesmo, crua e nua, você não pode mudar nada, a cor que é, é a grosso modo assim, é isso, e parece que sempre a coisa está querendo ser diferente do que é, sempre, sempre a coisa está querendo ser diferente do que é, inventando uma história que poderia ser diferente daquilo do que é de fato agora, mas o que é de fato agora, o que importa é o que é, desde a estrutura física, desde a estrutura psicológica, ela é isso, é igual você falou aí, um pouquinho que você está mais inquieto, você não serve para o ambiente, não adianta cara fingir mais nada, não adianta arrumar nada, não tem o que arrumar, não tem, a estrutura é essa, entendeu, não tem como você mudar a cor do olho, a cor do cabelo, pode pintar, mas não adianta cara, a coisa é isso, nua e crua, não é uma aceitação, não é uma aceitação que eu estou falando, é mais ver o que é de fato, saca, eu não consigo encontrar a palavra que eu queria, você não vai aceitar nada, porque aceitar cara, é outro truque da estrutura, é papagaiada, é ajuste, é ver mesmo cara, é ver o que é, a estrutura inquieta, a estrutura intolerante, um pouquinho a mais agora, daqui a pouco já muda e de repente muda, a estrutura é essa, não tem onde se agarrar não, é só se assistir aí nesse exato instante cara, e não tem, não é uma história, foi o pensamento que criou uma concha de retalho, de pensamento em pensamento, dando a impressão de que tudo é lógico, de que tudo faz sentido, esse é o ponto, não tem lógica, é desconexo tudo, a estrutura que é uma lógica, uma razão, que é um sentido, se for muito atento, não tem, não tem nada, tem o oposto, tem a inquietude, a impermanência de tudo, mudança, tudo passando, é o que tem é isso aí, não tem estabilidade, não tem estabilidade, a estrutura é instável, a estrutura é instável por completo, você só tem isso, só tem isso, não tem o que se agarrar, eu não acho o termo que é, não é aceitação, mas a roupa que tem é essa, saca? A roupa que tem, o corpo que tem, a estrutura é essa, é o que tem, pode não aceitar, pode aceitar, não adianta nada, não consigo achar o termo que eu quero usar. Me parece que um dos grandes pontos, assim, paradoxos da coisa, é o cara cair aqui, com todo esse material, achando que isso daqui vai melhorar alguma coisa, e isso aqui só vai revelar a coisa como de fato é, não tem que melhorar nada ali, e é duro perceber, não é que não tem que melhorar nada, não vai melhorar nada, não tem como melhorar nada, não tem como polir a estrutura, não tem como a estrutura ter compaixão, não tem como a estrutura se iluminar, não tem como a estrutura ser melhor, ser pior, a estrutura já é tudo a bosta que tem, cara, não tem o que fazer, não tem o que fazer, cara, a não ser observar agora, acabou, 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 cheque mate, cheque mate, não é acidez, não é nada, cheque mate, não tem, cara, a estrutura é isso, a estrutura é isso, o cara que não tá nisso, não tem nem como falar que o cara tá na ilusão, porque só estaria na ilusão se ele estivesse aqui e olhando pra lá, né, ele não tá na ilusão, ele não sabe, isso aqui é isso, isso é isso, é o que é, é o que é. Tinha uns caras que contavam uma historinha lá do, que agora dá pra entender o que é a estrutura, o cara ficou lá na sala lá dos anônimos lá, não sei quantos anos lá, era um, o cara roubava cavalo, né, o ladrão do cavalo, roubava pangaré, né, daí ficou 70 anos lá dentro da sala e perguntaram pro cara lá se ele tinha parado de roubar pangaré, ele falou, parei, agora eu roubo cavalo de marca, né, o mangalar, o que mostra que a estrutura é isso, a estrutura não vai ficar mais bozinha, não vai ganhar a batatinha, é a risada do coringa lá, ele ri sozinho e fala, é, me conta aí da graça, da piada, e ele fala pro cara lá, você não vai entender, né, não vai entender, vou contar pro cê pra quê, você não vai entender, não tem, cara, porque é isso aí, a estrutura é isso aí, bem-vindo ao que é, né, bem-vindo ao que é de fato, não tem ranço aqui não, não tem nada não, é observação só, vejo isso em todos, vai culpar quem? vai continuar a culpar quem? culpar como? aceitar o quê? deixar de aceitar o quê? escancarou, velho, escancarou, parabéns, parabéns, você atingiu o mais alto nível da evolução humana, parabéns, você ganhou a medalhinha do iluminado, muito bom, palmas, palmas, todo mundo bate palmas, isso aqui é uma piada, isso aqui acabou com tudo, isso aqui é muito louco, isso aqui é delírio, delírio. aqui é o melhor aliança, vou acima, e tem o mais alto nível, de fato, isso aqui é um sucesso, isso aqui é um sucesso, amém, vamos lá, qual, por favor, aqui é um sucesso, então eu vou adiviná-las, eu vou adiviná-las com tudo, então eu vou adiviná-las, eu vou adiviná-las,